É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, querida amiga, querido amigo, família Três Arcanjos. Eu, Li Falcão, porta-voz do Canal dos Anjos, quero agradecer pela sua presença. Você que é inscrito, você que é membro, você que é participante, você que apenas está conosco em oração, assim com o coração aberto para receber tantas graças. Nós agradecemos imensamente a sua presença. É muito bom saber que, como nós, você também crê no invisível. Você também crê na manifestação de Deus e na energia divina dos seres da luz, nossos queridos anjos. Podemos encontrar na Bíblia e em outros documentos muito sobre os anjos, suas relações com a humanidade, esse mundo mágico invisível. Hoje eu te convido para aprofundar a conexão com o anjo Gadiel. Essa oração é uma das mais famosas aqui no canal e a forma de invocá-lo é totalmente exclusiva. Pela nossa conexão com os anjos, regularmente recebo essa missão em sonhos, orientações, para melhor nos colocarmos na presença de Deus. E o anjo Gadiel é um anjo muito doce, mas ao mesmo tempo ele é muito forte. É conhecido como o anjo mais sagrado, porque traz no significado do seu nome o Deus da riqueza. Gadiel significa Deus é minha riqueza. Ele é um dos anjos divinos da prosperidade. Quando dizemos Gadiel, é o mesmo que disséssemos Deus é minha riqueza. E dessa forma estamos reconhecendo a abundância do universo e quanto Deus é maravilhoso, imenso, e quanto Deus deseja a abundância para os seus filhos. Gadiel, Deus é a minha riqueza. Poucas pessoas sabem que existe uma forma especial para invocar a Gadiel, para ser atendido por Gadiel, o anjo da riqueza. E nós vamos compartilhar com você, mais uma vez aqui no canal, esse segredo, essa invocação de Gadiel, que a maioria desconhece. Você pode invocar Gadiel e fazer dele um forte aliado, principalmente quando você precisa de uma mudança, uma transformação na sua vida, em questões de dimensão financeira, por exemplo. Ele te orienta no caminho para uma boa decisão, para uma vida melhor. Gadiel nos inspira e nos leva a crer na positividade, tirar do nosso coração crenças limitadoras, pois essas crenças não são saudáveis, nos bloqueiam, nos impedem de crescer, de evoluir, de prosperar, fazendo com que tenhamos sempre uma qualidade de vida inferior e não nos sentirmos merecedores do amor, da graça, da bênção e da prosperidade divina. O grande segredo da invocação de Gadiel vai te ajudar a entender que abundância não é apenas ter dinheiro e riqueza, também é ter amor, felicidade, boa saúde, bons relacionamentos e todas as outras coisas necessárias para nossa sobrevivência. Além de ser necessário sentir-se uma pessoa merecedora, de receber algo de Deus, também é importante repetir três vezes o nome do anjo durante a invocação e repetir a mesma invocação também por três vezes, conectando-nos assim com a trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sempre com Gadiel, de uma maneira correta. Abre então o seu coração para receber a abundância, aceitar a mudança de vida, acreditar na sua capacidade e sentir-se uma pessoa merecedora. Assim conseguirá resolver todas as situações que estão te impedindo de prosperar. Feche seus olhos agora e imagine o círculo dourado de Cristo descendo sobre a sua cabeça e junto com ele todas as forças dos seres da luz. Respire profundamente e deixe seu corpo vibrar e se conectar. Deixe minha voz te guiar e ser a tua voz. Repita comigo. Anjo poderoso Gadiel, eu te invoco para que venha abrir os meus caminhos, junto com todos os anjos, arcanjos e santos do céu, pelo poder de Deus que foi concedido a todos os seres da luz que contemplam a face do Criador. Amém. Primeira Invocação de Gadiel Anjo cujo nome significa Deus é minha riqueza, desbloqueia os meus caminhos e traz a minha vida de riquezas, protegendo contra tudo e contra todos que possam me impedir de prosperar. Ninguém fechará os meus caminhos, pois sempre que preciso repito seu nome por três vezes. Vos invoco. Vem em meu auxílio sem demora. Eu invoco-te, eu invoco-te, Gadiel, 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 para que com o teu amor, o teu poder e sabedoria, coloque um escudo em volta de mim, para que todo o mal, pobreza e miséria saiam da minha vida. Que todos aqueles que queiram fazer-me mal, sejam afugentados e saiam de perto de mim. Eu estou agora sob a tua proteção e nada e ninguém poderá fechar os meus caminhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Segunda Invocação a Gadiel Anjo cujo nome significa Deus é a minha riqueza, desbloqueia os meus caminhos e traz a minha vida de riquezas, protegendo-me contra tudo e contra todos que me impedem de prosperar. Ninguém fechará os meus caminhos, pois sempre que preciso repito seu nome por três vezes. Vos invoco e tu, Gadiel, vem em meu auxílio sem demora. Eu invoco-te, Gadiel, 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 para que com o teu poder e sabedoria, coloque um escudo em volta de mim, para que todo o mal, pobreza e miséria saiam da minha vida. Que todos aqueles que queiram fazer-me mal sejam afugentados e saiam de perto de mim. Eu estou agora sob a tua proteção e nada nem ninguém poderá fechar os meus caminhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Terceira invocação a Gadiel Anjo cujo nome significa Deus é a minha riqueza, desbloqueia os meus caminhos e traz minha vida de riquezas, protegendo-me contra tudo e contra todos que me impedem de prosperar. Ninguém fechará os meus caminhos, pois sempre que preciso repito seu nome por três vezes. Vos invoco e tu, Gadiel, vem em meu auxílio sem demora. Eu invoco-te, Gadiel, 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 para que com o teu poder e sabedoria, coloque um escudo em volta de mim, para que todo o mal, pobreza e miséria saiam da minha vida. Que todos aqueles que queiram fazer-me mal sejam afugentados e saiam de perto de mim. Eu estou agora sob a tua proteção e nada e ninguém poderá fechar os meus caminhos. Queridos, por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Querido anjo Gadiel, da abundância e da prosperidade, és o anjo da riqueza, seu nome diz isso. Por isso eu confio em vós. Sei que me guiará, sei que me ajudará da melhor forma possível. Sei que não somente o dinheiro que eu receber, mas tudo que eu usar com esse dinheiro será abençoado. Meus empreendimentos, minha casa, meus bens, meus negócios, minha saúde, minha família, pois tudo que vem dos seres da luz é abençoado. Anjo da abundância, da prosperidade, tu nunca estarás longe demais, para que eu te chame, para que eu te invoque, para que eu clame por sua proteção e ajuda, por sua orientação e sabedoria. Sei que tudo que preciso é orar a ti e prontamente irá me auxiliar. Querido anjo da abundância, querido anjo da abundância, traga a riqueza para mim, o sucesso para os meus negócios, para a minha vida diária. Anjo da abundância e da prosperidade, tu nunca estarás longe demais. Eu sei disso. Eu confio. Queridos anjos e todos os demais arcanjos e seres da luz, abram o meu coração, me ajudem na minha cura, reconheçam o meu merecimento, entreguem-me a bênção da abundância, o amor de Deus para a minha vida. Me ajudem a lembrar-me que somente eu, através da minha fé, do meu pensamento, posso receber esse poder divino e mudar o meu caminho. Que eu tenha confiança na minha capacidade de transformar a minha vida, vivenciar a abundância em todas as formas, no amor, na alegria, na prosperidade, na felicidade, na saúde do corpo, na riqueza, na realização pessoal. Amém. Querido anjo, Gadiel, da abundância e da prosperidade, sabe que todas as pessoas merecem as bênçãos da abundância. Tu sabes. Por isso, eu recebo, eu aceito a sua presença, o seu poder junto a mim, para receber as suas bênçãos de abundância. invoco a tua poderosa proteção para que traga a riqueza que eu necessito. Limpo meu coração de todo egoísmo, intenções que possam prejudicar a mim mesma ou a alguém. Aceito com humildade a prosperidade e chega e chega até a mim. Tu bem sabes, querido anjo Gadiel, das minhas necessidades, principalmente das minhas necessidades financeiras. Por isso, eu sei que me ajudarás, porque sou uma pessoa merecedora. o seu papel, a sua missão, anjo Gadiel, é ajudar-me nas questões financeiras e eu prontamente aceito a sua ajuda. Eu o invoco para que esteja do meu lado. Certifique-se que em cada fase da minha vida eu esteja progredindo financeiramente. Anjo Gadiel da riqueza, sei que mudou a vida de muitas pessoas e tem a capacidade de mudar a minha também. A única coisa que eu preciso é te invocar, assim como tenho feito. E o sucesso, o dinheiro, a prosperidade financeira virão até mim. Eu creio. Amém. Oração final. Eu agradeço querido anjo Gadiel por me atender trazendo exatamente o que eu preciso. O seu poder, a sua bondade alegram o meu coração e me fazem sentir muita confiança. Gratidão pelo dinheiro inesperado que vem até mim. Gratidão pela abundância financeira. gratidão pela abertura das portas e dos caminhos. Eu aceito as bênçãos do universo. Eu aceito a prosperidade. Eu aceito a graça divina. Amém. Estivemos, estamos e sempre estaremos reunidos aqui no canal Três Arcanjos em nome da Santíssima Trindade que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Seja abençoada a sua vida. Amém. Amém.